Abre a perna, vai. Olha o que ele gosta. Golzinho com as pernas. Vai. O pai vai fazer o gol. Um, dois, três e... Gol! Sua vez, vai. Faz gol no pai. Nas minhas pernas, garoto. Já tá treinando na neve, vai. Se adaptando à Europa. Vai. Daquele naipe. Traz, papai. Vamos. Vem. É, a neve chegou, papai. Vai, jogador cara. Aposenta eu. Vamos. Aposenta, papai. Em nome de Jesus. Amém. Novinha. Fazer entrega aqui, ó. Nevinha. Flacuinhas. Aí, boludos. Quer uma nevinha nas costas? Partiu com o rome. Com o rome. Tá morrendo de sono, né, filho? Chis, 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 chis. Tá. A menina. A cara fica até a manhã. É, ela vai. Então, levanta. Aí, ó. A fera. Calel. Calel. Dá oi pra câmera aqui, ó. Calel. Dá oi pra mamãe aqui. Dá oi pro pai. Aqui, ó. Diz que você gosta, ó. Dá oi pra câmera. Você sabe que a cara tá entrando, né? Ó. Calel. Calel. Lá tá nevando mais. Dá oi pra vovó. Oi, vovó Cleusa. Calel. Ô, Calel. Ó, tudo branquinho. Olha que lindo. O papai tá gravando um vídeo seu, ó. Oi, pessoal. É, agora engrossou o caldo, hein. Quanto mais perto de Alasca, mais neve. Quanto mais perto de Alasca, mais neve. É, agora engrossou o caldo, hein. Quanto mais perto de Alasca, mais neve. 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 Quanto mais perto de Alasca, mais neve.